Sou formador da Escola Familiar Rural de Moria e na Cala Velha, na província de Nampula. Atualmente encontramos grandes ofertas de produtos hortícolas com aspeitos defetuosos, frutos lisados, folhas com manchas, amarelacimento e podridão. Isso deve-se a não uso de boas práticas durante o processo produtivo. Para minimizar esse flagelo é preciso adotar o sistema de produção integral, iniciando com uma boa desinfecção do viveiro, usando plástico preto ou branco por método de solarização. As bandejas por hipocloreto de sódio a 2% e o substrato deve passar por desinfecção por vaporização no tambor. Usar semente certificada, com um bom poder germinativo e variedade resistente às condições locais. Antes do planteio, procedemos com adubação de fundo, usando estérico de gado ou de ave, curtido e de cobertura, usando a compostagem e biofertilizante. As quantidades que usamos dependem dos resultados de análise de solos que se apuram o nível de fertilidade e o pH do solo. Na produção, procedemos com a escarificação para permitir a passagem rápida da água, com podas para eliminar ramos ou folhas velhas, e a capação para eliminar flores precoces. Para controlar e prevenir inimigos naturais, é preciso fazer a pulverização usando caldas locais e insecticidas orgânicos na base de plantas. É imperioso ter o plano de monitoria e fixação de armadilhas, para a identificação de inimigos. As de cor amarela atraem e capturam pulgões e mosca branca. As de cor azul atraem tripes e usam feromonas. A água a usar na rega deve ser boa e disponível. O tipo depende das condições econômicas do produtor. Na colheita, procedemos com as normas específicas como o uso de material e equipamento higienizado e seleção de qualidades. Ora, obedecendo as boas práticas, alcançaremos metas invejáveis, isto é, boa produção, bom rendimento, acima de tudo, boa saúde. Legenda Adriana Zanotto